Galera, vocês sabem muito bem que aqui na Central a gente sempre denuncia e critica empresas do mundo dos games que vêm e ficam utilizando de abordagens agressivas contra os seus consumidores pra poder tentar ganhar dinheiro em cima deles. Basicamente, eles abusam de sistemas dentro do jogo pra fazer você gastar mais dinheiro ainda com microtransações. O que? O jogo tá demorando demais pra você upar de nível? Compre um poupa-tempo, não tá conseguindo pegar aquela arma que você tanto deseja? Comprar lá na nossa loja, tá afim de ficar mais bonito com uma jaqueta exclusiva? Compre por essa jaqueta. Tudo isso em jogos que você já pagou 200, 300 reais pra estar jogando e agora você ainda tem que pagar mais pra ter o resto da experiência que eles estão cortando pra fora desse pacote que você já pagou. Mas galera, o que a Ubisoft tá fazendo hoje com o novo Ghost Reak no Breakpoint é fora da caixinha. É de cagar pra dentro de tão nojento que a Ubisoft tá sendo. É revoltante e você vai entender o porquê disso. Galera, quem fala que vocês é online ou na central, agora eu vou mostrar pra vocês o nojo. O nojo que a Ubisoft tá fazendo com o novo Ghost Reak no Breakpoint. Cara, vai lembrar que isso daqui é um jogo pago de 200 reais, tá bom? Então, olha só, antes de explicar pra vocês o que tá acontecendo com o jogo, passar as informações e passar os absurdos, eu convido você a se inscrever aqui na central, clicar no sininho de notificações, porque assim você não perde nenhum dos nossos uploads diários, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clica no sininho de notificações pra não perder nada do canal, beleza? Galera, como vocês sabem, a gente vai ter agora o lançamento de Ghost Reak no Breakpoint. Esse que seria uma sequência para Ghost Reak no Wildlands, que, cara, honestamente é um dos meus jogos prediletos dessa geração, com certeza um dos melhores jogos da Ubisoft. Você que não jogou Wildlands, cara, você tá perdendo um jogão. É basicamente você e uma esquadrão de até outros três jogadores, você forma uma esquadrão de quatro agentes, e vocês vão, por exemplo, pro país da Bolívia, no Wildlands, e, cara, você tem um mapa gigantesco, tipo, gigante, um dos maiores mapas do mundo dos games. Um dos maiores mapas com veículos, aviões, helicópteros, tanques, carros, e aí a sua missão é desmantelar um cartel de drogas que tá comandando aquele país. Então você explora regiões, pega armas, interroga pessoas, vai atrás de chefões, cara, tem N coisas pra se fazer. É incrível, é um ótimo jogo, eu amo, já gastei centenas de horas nesse jogo, e ainda não fechei ele. Ele é maravilhoso. E aí o que acontece? Quando a gente teve o anúncio de Breakpoint, eu fiquei muito hypado. Ainda mais porque o que acontece? Eles prometeram trazer uma experiência mais realista, mais visceral, muito mais perto da realidade com o Breakpoint. Você vai levar um tiro, você vai ficar mancando, você vai ser visto por drones, eles vão ficar te seguindo. Então era pra ser uma experiência muito mais visceral, e, cara, eu fiquei muito hypado. E é assim, é um jogo da Ubisoft, não é? E como vocês sabem, eu mesmo, eu sou um fã de jogos da Ubisoft, eu sou um fã da Ubisoft, que eu sempre disse que a Ubisoft é uma das poucas empresas do mundo dos games que ainda tem um pouco de respeito com seus consumidores, que se importam, por exemplo, com o brasileiro, que se importam em trazer jogos decentes. Mas, cara, eu acho que eu vou mudar radicalmente de opinião depois do Breakpoint. Porque, na boa, não tem como ver o que tá acontecendo aqui nesse jogo e passar pano. É simplesmente de nojento, velho. Olha só. Pra começar, vale lembrar que é um jogo pago. Então vamos ver os valores do jogo? Na plataforma de PC, que é o mais barato, tá? É o mais barato. A edição padrão de Ghost Recon Breakpoint tá 180 conto, tá? A edição de ouro, que vem umas coisinhas a mais, uns frufruzinhos, tá 300 reais. Edição de ouro, tá? 300 reais. E a edição Ultimate, que é a edição, né, suprema, tá? 360 reais. Como se não bastasse, o jogo também, lá na gringa, tem uma edição de colecionador que vem com uma estátua do Walker, que é o vilão do jogo. Essa edição de colecionador na gringa tá saindo por 800 reais. Beleza? Então a gente tá falando de um jogo que pode custar de 200 a 800 reais só pra você ter acesso, tá? Só pra você jogar. E aí, olha só, a gente nem abre o jogo, tá? Eu já estou jogando Breakpoint, tá? Eu já sei o que está acontecendo, vou passar o absurdo pra vocês. Mas olha só, você nem precisa estar dentro do Breakpoint pra você ver o absurdo que os caras estão fazendo. Olha esta tabela. Esta é a tabela de benefícios das edições do Ghost Recon. Então olha só, a edição padrão de 180, 200 reais só vem o jogo base, tá? Aí, da edição de ouro pra frente, você tem 3 dias de acesso antecipado. Ou seja, todo mundo que pagou a mais, né, pagou pela edição Gold ou superior a isso, vai poder jogar 3 dias antes das pessoas normais. Vale lembrar que Ghost Recon tem PvP, tá bom? Tem multiplayer. Então assim, são as pessoas que estão pagando mais que vão ter 3 dias de vantagem no multiplayer, beleza? Fora isso, ele também vai receber o passe do ano 1, que é basicamente as DLCzinhas que a Ubisoft vai ficar lançando ao longo do ano, né, e isso aqui é pra tentar justificar o valor que eles estão lançando, certo? Então assim, a gente já vê que quem está pagando mais vai receber benefícios fora da caixinha, tipo, mano, joga 3 dias antes. Ou seja, dá pra perceber que a verdadeira data de lançamento do Breakpoint foi no dia 1º desse mês. Não vai ser no dia... Não vai ser no dia 4 de outubro. Foi no dia 1º de outubro, entendeu? Então os caras atrasam quem pagou menos pra quem pagou mais ter vantagem. Fora isso, a edição Ultimate vai ter o Pack Ultimate, e a edição de colecionador vem com a estátua do Walker, beleza? Então assim, o jogo mal foi aberto e a gente já vê um nojo, que é a Ubisoft botando, né, separando a sua comunidade em dias de acesso antecipados. Aqui é a tática da EA Games que eles fizeram com o Anthem, né? Então assim, já começa totalmente errado. Mas aí, senhoras e senhores, o que acontece? A gente entra no jogo e vê a desgraça que eles estão fazendo com o Breakpoint. Então aqui, ó, eu estou com o meu Breakpoint aberto, e o que eu vou fazer é, eu vou abrir a loja do Ghost Recon Breakpoint. Então quando eu vou na loja, eu posso ver todas as opções. Então assim, é um jogo pago de mais de 200 reais, e o que que eles estão vendendo? Senhoras e senhores, eles estão vendendo armas. Mas, eles estão vendendo habilidades. Eles estão vendendo XP. Sem zoeira, é um jogo pago com multiplayer, e os caras estão vendendo armas e skills, e habilidades pra você progredir mais rápido que os outros. Você tem noção de como isso é nojento? Isso é o famoso Pay to Win. Traduzido ficaria Pague para Vencer. Porque é um jogo em que quem tiver mais dinheiro, quem puder pagar mais, vai ter muito mais vantagem do que a galera que não está pagando. E isso cria um sentimento que meio que obriga o seu jogador a gastar mais dinheiro com o jogo, pra ele ter o mínimo de sensação de que pode bater de frente com os outros caras. Então, olha só que nojo. A Ubisoft aqui perdeu totalmente o meu respeito. Porque assim, eu não vou nem falar da gameplay. A gameplay do jogo é outra coisa. Fica pra outro vídeo. Outro vídeo eu vou debater sobre a gameplay de Ghost Recon, beleza? Vamos falar só da loja? Olha só o que a gente tem na loja. Projetos de armas. Galera, você pode comprar quase todas as armas do jogo aqui. Todas. Você entra, por exemplo, rifles de assalto. Quando você entra pra ver, você tem todas as armas que podem ser compradas com moeda premium. Isso daqui é moeda paga. Beleza? Você pode comprar conjuntos. Você pode comprar armas únicas. Você pode comprar conjuntos completos. Mano, você pode comprar todas as armas do jogo com moeda paga. Então assim, olha que absurdo. Olha como começa bem. Vamos dar uma olhada nessas moedas pagas? Então olha só. Eles estão tentando vender, olha só. 600 moedas, que é o mais baratinho, por 18 reais. O pacote mais popular, de acordo com o Ubisoft, eu não sei como é que é o mais popular, né? Considerando que o jogo acabou de lançar, tem um dia que o jogo foi lançado e ele já tá falando que é o mais popular. Então eu não sei como é que eles já sabem que é o mais popular, né Ubisoft? Vocês são videntes, porra. Mas o mais popular é o de 70 reais por 2.800 moedas Ghost. E aí o mais caro é 12.000 moedas Ghost por 280 reais. Então assim, a gente vê aqui que o pacote mais popular deles custa metade do preço do jogo, basicamente. Da hora, né? Então assim, tem essas moedas pagas, que são caras pra um caralho. Vamos falar a realidade? Isso aqui é muito caro. É caro pra caralho. Isso aqui é, mano, é nível EAG tão caro essas moedas. Isso é um absurdo de cara. E olha só, ele dá um brindezinho. Olha só que nojinho. Olha só que vontade de cagar pra dentro e vomitar. Moedas Ghost são utilizadas para comprar itens cosméticos, veículos ou até mesmo armas da loja. Como agradecimento pela sua primeira compra, fique com um tapa-olho. Ou seja, é aquelas coisinhas de jogo de celular. Ah, faça sua primeira compra de moedas e ganhe um óculos, e ganhe um chapéuzinho. Tipo, mano, isso daqui é tática de jogo de celular, pra fazer alguém ir lá e fazer uma compra só pra ganhar um tapa-olho. Vocês não tem vergonha aí, Ubisoft? Vocês não tem nojo do que vocês estão fazendo, não? Aí olha só, a gente já viu os preços, tá? Olha o absurdo. Ó, 20 conto por 600 moedas, beleza? Bora dar uma olhada em uma arma, por exemplo. Então, ó, cada arma tá saindo 300 moedas. Ou seja, duas armas em Ghost Recon Breakpoint custam 20 reais. Você tá pagando 10 reais por uma arma. Você tem noção que você tá pagando 10 conto em uma arma num jogo, que você já pagou 200 reais? Ridículo. Não bastando só as armas, você pode comprar o quê? Os acessórios. Você pode comprar miras, carregadores, bocas, trilhos. Mano, então assim, tudo que você tem que liberar na marra, explorando, jogando, você agora não precisa mais fazer. Você pode ir na loja e comprar tudo assim, ó, passar o cartãozinho e pronto. Você já está na frente de quem tá tendo que jogar e trabalhar pra conseguir essas coisas. Olha que nojo, velho. Olha que nojo. Outro aspecto forte de Ghost Recon, né? Que são os veículos. Então é um mapa gigante, então tem diversos veículos pra você utilizar. Então tem carros, motos, aeronaves. Olha só que delícia. Vamos dar uma olhada nas aeronaves. A gente tem aqui o Gips MK2, que é um helicóptero de transporte reforçado. Ele tá custando 2.200 moedas Ghosts. Cara, este helicóptero, um helicóptero, tá? Um helicóptero tá custando 70 reais, senhoras e senhores. Em um jogo pago de 200 conto, beleza? Não é um jogo for to play, não é um jogo gratuito, graças pra você baixar. Não, é um jogo que você paga 200 conto e eles vão te cobrar 70 pau por um helicóptero. Você vai me falar que isso é correto? Oh, e a galera que fala, ai, mas só coisas cosméticas, só skin, não tem problema. Isso daqui é só cosmético? Os caras tão vendendo arma, tão vendendo mira, tão vendendo acessórios, tão vendendo veículos. Você acha que isso daqui não muda nada? A gente vem pra customização, tá? Então é aquele momento em que os gados vão falar, Ai, mas quando é só skin, quando é só visual, não altera em nada, então não tem problema. Galera, coloque uma coisa na sua cabeça. Quando alguém tentar defender microtransação, falando que, ai, se é só skin, não tem problema. Lembra que os visuais do seu personagem são um aspecto da sua gameplay. Essas empresas sabem que você gosta de parecer bonito, que você gosta de ostentar. Então eles vão lá e cobram por essas skins pra você gastar dinheiro com eles à toa. Mas isso não é correto. Não é correto eles cobraram por skin, porque, cara, isso daqui é um aspecto da gameplay. Você tá perdendo aspectos da gameplay. Essas skins todas aqui, ó, deveriam estar dentro do jogo pra você conseguir pegar, desbloqueando, jogando. Mas não. Se você quer ir aqui e comprar uma skin aqui, ó, comprar um capacete, tem que pagar 1.200 moedas. 1.200 moedas. Vamos falar que isso tá ok, velho? É 40 pau por um capacete, mano. 40 pau por um capacete. Você acha que isso daqui é correto? 40 pau por um capacete é um jogo pago? Ah, não, velho. Ó, camuflagem. Então é pintura pra arma e camuflagem de equipamento também, ó, tudo pago. Ó, mano, os caras tão cobrando por tinta, velho. Os caras tão cobrando por tinta, meu. Tá de zoeira com a buceta que eu não tenho. Tá de zoeira. Aqui, ó, olha que coisa incrível. Créditos e scale. Pra você que não sabe, os créditos e scale são a moeda padrão do jogo. Então tem a moeda premium, que é a que você compra, e tem essa moeda que você ganha jogando. Os caras botaram a moeda padrão pra você comprar. Você gasta dinheiro real pra comprar as moedas do jogo. Ou seja, você compra tudo, mano. A pessoa que vem aqui e passa o cartãozinho de crédito tem todas as vantagens do mundo. O jogo, literalmente, nem lançou e ele já é pay to win. Ele é pago para vencer, mano. Isso daqui é um nojo. E a gente chega aqui, ó. Ah, isso daqui é de cagar pra Deus. Isso daqui é de fuder, né? O meu pau genial. Olha isso. Poupadores de tempo. Poupa... Isso daqui é clássico, né? Eu adoro isso. Então o que acontece? O poupa tempo é o quê? É booster de XP, que você vai ganhar mais XP. É coisa como, por exemplo, conjunto de materiais. Melhorias para armas. Melhorias para escopé... Tipo, olha isso, mano. Os caras estão vendendo melhorias pra armas. Estão vendendo todos os materiais do jogo pra você poupar o seu tempo. Entendeu? E aí, olha só que legal. Eles cagam o jogo, porque assim, o jogo tem um tempo que você demora pra desbloquear as coisas, correto? O que as empresas estão fazendo hoje em dia é, elas vão lá e efetivamente elas deixam o jogo super lento, super chato de você liberar as coisas, pra você ficar de saco cheio e falar Ai, tá bom, vou comprar um poupa tempo pra poder me divertir. Sendo que eles cagaram o jogo, tá ligado? Eles fizeram o jogo ficar uma porcaria de lento pra fazer você gastar dinheiro. Ou seja, eles quebram o jogo e te vendem um conserto. Olha que incrível, né? É a super prática dos novos jogos recentes. E aí no final você tem, ainda por cima, um Year One Pass, que é o pass do ano 1. Ou seja, vai ter DLC paga no futuro. Beleza? Olha só que incrível, isso daqui também não aparece na versão brasileira, tá? Isso daqui aparece só na versão gringa. Pontos de habilidade. Você pode comprar pontos de habilidade pra você liberar novas skills, novas habilidades no jogo, com o dinheiro real, velho. Entendeu? Então assim, toda a progressão foi pro caralho. Porque você vai jogar multiplayer, o que que acontece? O cara já tem todas as habilidades do jogo. Acabei de abrir o jogo, mas o cara já gastou ali o dinheiro e já comprou todas as habilidades do jogo. Isso daqui é um nojo. É um nojo. Destruiu o jogo. Destruiu o balançamento do jogo. Você não fala que isso daqui é correto, meu. Pelo amor de Deus, os caras tão vendendo armas e habilidades. Veículos. Vocês não têm vergonha. Vocês não têm vergonha, mano. Como se não bastasse, não tá aparecendo aqui também na versão brasileira do Ghost Recon Breakpoint. Mas lá na gringa, a galera também tá podendo comprar os Battle Rewards Boosters. Que o que que vai acontecer? A Ubisoft vai colocar um passe de batalha no Ghost Recon Breakpoint. E aí o que que você pode fazer? Você pode ver nessa imagem aqui, ó. Que você pode dobrar a quantidade de pontos que você ganha. Você compra Booster pra ganhar mais pontos ainda. Você compra tiers, você compra tipo níveis. Você pode comprar 5 níveis com 600 moedas. Ou seja, toda a progressão do jogo é comprada. Você pode comprar tudo, velho. Tudo. E aí, você pega um jogo de 200 pau. Que é caro pra caralho. E que tem multiplayer. Como é que você faz pra balancear uma coisa dessas? O cara acabou de comprar o jogo. O cara pode comprar todos os itens, todas as armas. Ir pro multiplayer e detonar você. E você vai me falar que isso é ok? Que isso é justo? Que isso é... Ai, eles precisam de microtransações para manterem os servidores ativos. Eles precisam vender skinzinhas para trazer atualizações. Os caras estão cobrando por tudo, meu. Estão cobrando por tinta. Estão cobrando por arma. Mano, como é que vocês conseguem defender a empresa, mano? As empresas do mundo dos games estão uma porra. Nem a Ubisoft. Nem a Ubisoft, que eu sempre defendi aqui na Central. Olha o que eles estão fazendo, mano. Isso daqui é um nojo. É nível EA de nojo. Isso daqui é um desrespeito com o consumidor. Então assim, é isso que se tornou, galera. Um jogo de 200 pau. Não é um jogo gratuito, tá? É um jogo de 200 pau que é totalmente monetizado. Você compra tudo com dinheiro real. Zero progressão. Zero você jogar, liberar na marra. Não. Você compra tudo com dinheiro. E ainda paga uma bica. Porque a porra do helicóptero tá 70 pau. Uma porra do seu helicóptero, Ubisoft. Tá custando metade do seu jogo. Vocês estão virando uma EA. Vocês estão virando uma porra. Mano, vocês precisam abrir o olho. Porque aí a Ubisoft tá caminhando pro mesmo nível do Star Wars Battlefront, velho. Fica de olho que vocês vão quebrar a pica de vocês se vocês não acordarem. Então assim, galera. Agora que vocês estão vendo esse absurdo, absurdo que a Ubisoft tá fazendo com o Ghost Recon Breakpoint ao monetizar tudo. Tudo. Agora você tá consciente do que a Ubisoft tá fazendo com essa franquia? Eu te pergunto. Qual que é a sua opinião em relação a esse nojo que tá acontecendo? Você acha mesmo que isso daqui é necessário? Que eles precisam dessas micro-transizações pra se manter? Ou você acha que isso daqui já não é cruzar a barreira do aceitável? Que isso daqui é um nojo. Isso daqui é um desgosto. Na boa, mano, bora acordar, bora parar de ser gado e bora abrir os olhos. Vamos perceber que essas empresas estão tentando abusar de você, velho. Você precisa acordar pra realidade, velho. Deixe a sua opinião nos comentários, bora rebater sobre isso e compartilha esse vídeo, essa notícia com seus amigos pra eles ficarem cientes do que a Ubisoft tá fazendo nos seus jogos. E fica de olho que tenho certeza que isso vai acontecer nos seus próximos jogos. Watch Dogs Legion que se cuide, hein? Acho que vai estar repleto de micro-transação também. De qualquer maneira, não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho de notificações aqui da central, beleza? Enfim, quem falou pra vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu!